Os sonhos diurnos no pensamento de Ernert Bloch Centro de Ciências de Grajaú Dicente Jonathan Barro Silva Orientador Professor Dr. Ubiratani de Moraes Rodrigues Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados do plano de trabalho Os sonhos diurnos no pensamento de Ernert Bloch A pesquisa sobre o conceito dos sonhos diurnos no pensamento de Ernert Bloch e suas alteridades em relação a Sigmund Freud apresentou a necessidade de um maior desenvolvimento do conceito dos sonhos diurnos no pensamento de Ernert Bloch Propomos um plano de trabalho direcionado para a pesquisa do conceito de sonhos diurnos Investigar o conceito de sonhos diurnos no pensamento de Ernert Bloch Analisar o conceito de sonhos diurnos na obra O Princípio Esperança de Ernert Bloch Apresentar as diferenças entre Sigmund Freud e Ernert Bloch referente ao conceito de sonhos diurnos O material primário deste plano de trabalho de pesquisa é a obra O Princípio Esperança de Ernert Bloch A metodologia da pesquisa será baseada na leitura e interpretação das referências indicadas tanto no âmbito impresso como digital Neste sentido, para o desenvolvimento deste plano de trabalho o bolsista investigará como Ernert Bloch construiu o seu conceito de sonhos diurnos e suas dissimilitudes para com Freud Conclui-se que este elemento é de extrema importância e incontestável para as relações e vivências humanas Da mesma maneira, está posto enquanto formulador de um panorama favorável tanto para si quanto para outros Salienta-se ainda que durante a pesquisa percebeu-se que os sonhos diurnos contribuem na construção da utopia concreta de Ernert Bloch Abertura 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 Obrigado.